CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. 10h53, Bruno Mazzoni tá de volta. Agora o bom dia é 2.0, 2.0. Então vamos lá, Bruno, qual que é o seu primeiro destaque? Olha lá, esse microfone que o Bruno Mazzoni tem aí, bicho. É padrão Roberto Carlos, vou soltar a minha voz. Traga aí o primeiro destaque, Bruno. Não, meu microfone realmente, ele é muito grande, né? Eu preciso me atualizar aqui, pegar um de lapela pra ficar mais charme aqui com vocês, né? Mas vamos lá. Meu primeiro destaque, ele é o mesmo de ontem, então vou falar sobre o MRV, que consegue sobreviver depois de boas quedas aí com os fundamentos. Essa região de 9,8, pessoal, é uma região que, na minha opinião, tem mais favorecimento aos touros, tá? Do desequilíbrio aos touros do que aos ursos. Então eu quero muito que essa semana aqui termine acima dos 9,8, porque vai abrir uma oportunidade pra você que é trader de curtíssimo prazo, na minha ótica, a parte pra cima, né? A parte compradora, até os 10,4, 10,29 mínimo, tá? E pra você que tá apostando, por exemplo, no candidato da esquerda, ou que vai ter mais a volta, né? Do Minha Casa Minha Vida aí, turbinada, concreto, subsidiada pra construção civil, também não deixa de ser as empresas que têm carteira ali, Casa Verde Amarela, Antigo Minha Casa Minha Vida, um belo trade político também, eleitoral, tenda, MRV e direcional, ali de cabeça, são as empresas que têm boa cartela com esse crédito subsidiado, Léo. Então o primeiro destaque fica pra MRV. E MRV, portanto, contemplado entre os destaques do Bruno Mazzoni, ele separou um segundo, a gente já vai devolver a bola pra ele. Brunão, tenho dois fatos antes pra trazer pro nosso público. O primeiro diz respeito a fluxo. Atenção, ó, estrangeiros, investidores estrangeiros, aportaram aproximadamente 347 milhões de reais em recursos no segmento secundário da B3, isso na última segunda-feira. Neste dia, o Ibov chegou a subir 1,38%. Com isso, e aí eu fecho, o superávit anual da categoria avançou pra 71,77 bilhões de reais. No acumulado do mês, o saldo é positivo, em 1,7 bilhão. O fluxo do gringo é fundamental pra oxigenar a Bolsa brasileira. E o retorno mais sólido desse fluxo faz toda a diferença, né, Brunão? É impossível fugir dessa lógica. Sem dúvida, sem dúvida, Léo. Eles são ali no mínimo 40% da nossa Bolsa. Óbvio que é sempre difícil mensurar o que é o gringo, né? Porque tem também gringo que opera por a corretora brasileira. Esse dado sempre vem de corretora estrangeira. Mas é essencial, né, e até a tela que eu compartilho com vocês, pessoal, é que a B3 não é muito amigável com links, certo? É um link gigantesco, mas esses dados são atualizados nessa página aqui. Infelizmente, o YouTube não deixa eu colocar link no chat, tá? Mas vocês, clicando nessa página, em algum momento, acho que eu posso postar isso no Trade Ideas pra vocês, vocês abaixem aqui o seu browser e vão em dados de mercado e vai ter essa planilha atualizada de 48 em 48 horas, com essa informação que o Léo passou, bem como outras informações estatísticas. Gringo é essencial, mas lembrando que, principalmente em período de vencimento de opção, tem muita volatilidade de abertura e fechamento de posição, e nem todo o fluxo que o Léo comentou a ser positivo, e é gigantescamente positivo, 70 e poucos bi, nem todo esse fluxo é pra longo prazo. O gringo também trada emergente e trada bastante. Então esse é um ponto interessante a ser comentário. Mas é bom, Léo, que o gringo esteja comprando. É sempre bom. Afinal de contas, é um fluxo sem o qual a Bolsa Brasileira não caminha. O Bruno estimou cerca de 40% da relevância ou da sustentação da Bolsa bebendo das águas do fluxo internacional. O bom e velho gringo, 10,57. Brunão, vamos fazer o seguinte, ó. Saíram os dados relacionados à moradia nos Estados Unidos. Eu vou trazer a informação e aí eu te deixo à vontade para o destaque final. Daqui a pouquinho tem Jefferson Latos falando conosco muito também de Estados Unidos. Ainda nesta edição, o Moisés Beida com os destaques da Bolsa. E temos convidado especial externo. A gente vai receber o glorioso Juan Espinhel, que é economista e pós-graduado em mercado financeiro pela Sampol. Vai falar com a gente sobre oportunidades. Bruno, se liga nessa foto que diz respeito aos Estados Unidos. A construção de moradias lá entre os americanos caiu mais do que o esperado em setembro, de acordo com dados do Census Bureau, divulgados hoje. O início de construções habitacionais caiu 8,1% no mês passado por uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1 milhão e 439 mil unidades. Um pouco abaixo do consenso de 1 milhão e 475 mil. Os dados de agosto foram revisados por uma taxa de 1 milhão e 566 mil unidades contra 1 milhão e 575 mil informadas anteriormente. Meu parceiro, praticamente em linha. Tanto é que mexeu muito pouco o mercado. Ficou um dado lateral. A gente nem precisou pagá-lo com tanta urgência assim. Era um dos destaques da agenda. Não mexeu muito. Mas é mais um termômetro para a gente pensar. O Federal Reserve está maluco atrás de evidências de uma atividade mais fraca. Quando vem em linha com o consenso e o consenso não é tão trágico, entre aspas, para atividade, digamos que isso não encoraja o Federal Reserve a tirar o pé, não. É isso, Léo. E cada vez mais o mercado capitaliza esses juros mais altos. Essa inflação não na meta dos 2% deles. E a gente deve viver aí uma era chutando alto. Aqui é um chute bem grande que eu vou dar, pessoal. Mas uma era grande e extensa de década, talvez. Assim como foi a última década de muito quantitative easing, de muito dinheiro barato e impresso quando preciso. A gente deve viver a próxima era de juros neutro. Os bancos centrais nem apostando para crescer a economia e imprimindo dinheiro, sendo expansionista. Então, quanto contra acionista, porque a gente vai ficar nessa gangorra aí de inflação alta e crescimento ligeiramente baixo. É essa a minha estimativa. É isso que os resultados e a experiência que está ocorrendo hoje nos Estados Unidos nos mostra. O mais perigoso acaba sendo a Europa. Mas Estados Unidos, Léo, e para corroborar, tentar complementar o que você já colocou muito bem. Olha, a gente vai ficar... O que vai gerar volatilidade nos Estados Unidos? Esses são três dados, na minha opinião. É payroll, PMI e CPI. Marcar esses três dados são eles que vão dar as pancadas maiores. E nesse meio termo, os juros vai subindo até os R$4,50. Hoje o mercado não se assusta mais com os R$4,25, R$4,50. É lá para aquele lado que a clube de juros americana está apontando. Vai surpreender-se em 2023. Imagine só uma Selic americana acima dos R$4,50, dos 5%. Vai quebrar todo mundo aqui. Haja CDI para a gente atrair dólar nesse cenário. Não é isso que o mercado está precificando. Mas aos poucos, a gente vai se modelando e vai tendo volatilidade de acordo com o CPI, PMI, menos o PMI, mais o CPI e o payroll. São os dados que a gente está de começo a começo de mês, que saem o payroll. É ali que todo mundo fica arrepiado para esperar, de fato, uma desaceleração que não veio. E olha, os resultados desse terceiro tri, principalmente da Netflix, não aparentam ali que realmente a economia americana está esfriando. Esse é o Bruno Mazzoni. Retorno sempre valioso aqui ao nosso programa, Brunão. Tamo junto e faço um grande favor. Não abra mão deste microfone, que ele é o charme técnico operacional da sua participação aqui com a gente. Está louco? Não! Segura isso aí, meu irmão. Uma arma branca. Uma arma branca isso daqui. Mas tudo bem. Eu gosto dele, eu gosto. Ele me acompanha faz um bom tempo, mas, poxa, quando eu escuto ontem, por exemplo, assistindo o Flo, aquele microfone do Igor lá é bacana, ele é um pouco menor. E o pessoal que usa lá a pele é mais legal, né? Então, em algum momento eu vou me profissionalizar. Não, mas é mais brutal. Para mim está ótimo, hein? Para mim está ótimo. Ele está falando isso, só que olha o tamanho dos nossos microfones aqui na rádio. Ele fala do microfone dele. Agora corta para o Guilherme Cunha. O microfone ali é mais timidozinho. Assim, pronto. Tem para todos os gostos audiovisuais. Cada um tem o microfone que merece. Um abraço, um abraço. Chega, olha o horário. Isso aqui é um programa de família. Às 11h01. CC Rádio. A rádio oficial de quem investe.